Na hora de falar de nicho, vou te dizer que o melhor nicho é aquele pelo qual tu te identifica com ele. Não tem um nicho mais lucrativo do que o outro, porque nicho é justamente isso. É uma fatia do mercado que não é tão atendida assim ou que é extremamente especializada. Os bebês é uma especialização que tu vai fazer e tu vai então te dedicar a ter peças voltadas para esse público, para esse mercado. Mas se tu te especializar com um bebê nerd, por exemplo, ou nerd, só coisas nerds, porque agora tem os pais que são nerds e gostam das coisas. Ah, princesa Leia, aí os amongans da vida, essas coisas mais tecnológicas para esse lado, também é uma questão, é muito menor do que só os bebês. Mas pode ser muito lucrativo, porque é essa fatia que não está sendo atendida e que tu está te especializando, te colocando como referência. Aí mercado de casamento, mercado de festa, todos os nichos, pelo que eu tenho estudado ao longo desses anos, são sim lucrativos. Aí o melhor, qual é o melhor? O que tu te identifica? Por quê? Porque tu vai ter que gostar daquilo que tu está fazendo, para que tu possa te inteirar daqueles assuntos e poder conversar com as tuas clientes ou futuras clientes, as interessadas, de igual para igual. Tu poder trazer para elas ainda mais informação, coisas que elas não têm. E para isso tu precisa gostar, né? Se tu gosta de bebês, vai ser delicioso para te pesquisar sobre as tendências de decoração de quarto, quais são as cores que estão sendo usadas, os momentos que a mãe está passando, para tu poder conversar com ela, fazer o baby talk, né? Ai, mãezinha, que coisa boa esse momento que tu está vivendo agora, que delícia, quantos meses. Aí tu vê lá, está de sete meses, aí tu conversa com ela sobre aquele ultrassom que se faz nos sete meses, para trazer ela para perto de ti, né? Para ela se sentir acolhida naquilo. Então, tu precisa realmente gostar para poder estar exposta aos mesmos assuntos que essa mãe vai estar exposta. Aí tu te inscreve em Instagram, que fala sobre maternidade, sobre puerpério, acompanha sites que falam sobre isso, para tu também poder trazer esses assuntos, né? E conversar. Como, por exemplo, a bolsinha de sementes, que tem o passo a passo lá no canal. Quando tu fizer ela, tu posta lá e tu conversa sobre esse momento das cólicas, como é que aquela peça pode ajudar ela, né? Aí tu tem uma peça que tu fez especialmente para os mesversários, e tu vai conversar sobre esse assunto do mesversário, o acompanhamento do bebê, do crescimento dela, entende? Então, o melhor nicho é aquele que tu gosta, porque tu vai ter que te emergir nesse universo para poder mostrar para a pessoa, para poder conectar com ela e poder mostrar a autoridade sobre aquilo que tu está falando. Ela vai se sentir segura em comprar uma peça contigo? Porque não, você entende desse momento que eu estou vivendo? Realmente, nos sete meses, eu estou sentindo isso que ela me perguntou, né? Ah, eu realmente, era o que eu queria. Aquela peça para acompanhamento do mesversário, que eu já tenho, entende? Então, tu tem que estar imersa nisso. Então, se tu gosta disso, é um prato cheio mesmo, é um mercado muito gostoso de trabalhar. Obrigado. 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 Obrigado.